Olá, hoje vamos entrar numa etapa crucial na construção do nosso escape room. Depois de termos pensado muito bem nos enigmas e de termos criado os exercícios que queríamos, vamos agora transpor tudo isso para o nosso Google Sites. Trata-se de uma etapa um pouco complexa, por isso requer bastante atenção. Vejam o vídeo às vezes forem necessárias para não se perderem. Bom trabalho! Antes de explorar o nosso Google Sites, vamos primeiro à pasta que criámos na Drive para o nosso escape room, ver um documento que eu criei e que se deve assemelhar muito ao documento Word, onde vocês foram guardando os links para os vossos enigmas. Vamos ver! A melhor forma de se organizarem é de facto guardarem os links para os vossos enigmas num só documento, para que depois, quando procederem à criação do vosso Google Site, tenham tudo à mão. Assim, vamos rever todas as pistas criadas. O primeiro enigma remetia para uma citação do Billy Elliot. Eu coloquei aqui a imagem para vocês verem e para não se esquecerem dela. O segundo enigma era um puzzle que tinha que ser montado. Está aqui o link. O terceiro enigma foi criado no Learning Apps e era aquele jogo de correspondência entre a imagem e o personagem. O quarto enigma tinha a ver com a cena final do filme Billy Elliot e para o qual eu usei um vídeo do YouTube. Está aqui o link. O quinto enigma era um exercício de preenchimento de espaços, que está aqui pronto para ser integrado no nosso Google Site. E o sexto enigma era um jogo de memória criado no matchthememory.com. Portanto, estão aqui todos os links de que vou precisar para criar o meu escape room no Google Site. Vamos, então, começar a trabalhar no Google Site. Para isso, vamos abrir o site que nós já criamos. Como podemos ver, não tem nada. Vamos precisar de acrescentar toda a informação, inclusivamente, a imagem. A primeira coisa que eu vos aconselho a fazer é ir a temas e escolher o formato que vocês querem para a apresentação do site. Eu gosto particularmente desta, portanto, vai ficar assim. Agora aqui vou colocar o meu título e que vai ser e que ajuda o Billy a fugir da mina. Vou aumentar a minha caixa de texto para isto ficar alinhado. E agora vou carregar uma imagem para servir de fundo e para servir também de introdução ao meu escape room. A melhor imagem que nós podemos encontrar é exatamente aquela que nós criámos no Google Slides. Vamos abri-la e vamos transferir esta imagem para o nosso computador em formato JPEG ou em formato PNG. Qualquer uma serve. Depois, voltamos ao nosso Google Slides e vamos então carregar a imagem. O meu escape room já tem um aspecto diferente, mais apelativo. Vou começar então a trabalhar na primeira página. A primeira coisa que devo fazer é contextualizar o meu escape room e contar a história. Para isso, clico duas vezes neste espaço em branco e clico no T de texto. Surge uma caixa e vou escrever a minha história. Depois de escrever a minha história, vou fazer algo de extremamente importante. Ora vejam, no espaço em branco, como podem reparar, há uma linha que está a separar, uma linha muito terno, mas que se nota. Vou clicar novamente duas vezes. Vou clicar aqui em Incorporar. E qual é a URL que eu vou incorporar aqui? É exatamente o link do documento que eu abri no Google Slides. Vamos lá voltar. Onde é que eu vou buscar este link? Vou buscá-lo aqui, a Partilhar. Agora, é de extrema importância que tenham em atenção o seguinte. Vão ter que vir aqui e alterar o link para, clicam aqui, para qualquer pessoa com o link poder ver. Copiar o link e concluído. E é este link que vocês vão colar exatamente aqui na URL. E vão inserir. Como podem ver, a imagem passou para o vosso Google Site. Agora, podem ajustar o tamanho da imagem. Clicam em cima e vão ajustando o tamanho da imagem de maneira a que vos agrada. Para verificar como fica o vosso site publicado, basta clicar aqui em Previsualizar. E cá está. As pessoas que navegarem na internet e encontrarem o vosso site vão ver isto. Tem um aspecto bastante profissional, não acham? Vamos, então, voltar atrás. Para isso, clicamos nesta cruzinha. Está criada a nossa primeira página no Google Site. Vamos começar, então, a criar uma página para cada enigma. Depois de criar uma página para cada enigma, vamos ainda ter que fazer algo extremamente importante, que é ligar o enigma ao objeto que está na imagem no Google Slides. Para inserir uma nova imagem, clicam em Páginas. E agora, clicam no Mais, que aparece aqui em baixo. Dão o nome do primeiro enigma, Enigma 1. E clicam em Concluir e aparece-vos agora aqui uma subpágina designada enigma 1. Para que esta subpágina não seja visível, vão clicar nestes três pontinhos e vão ocultar da navegação. Ela aparece-vos a vocês do lado direito, mas as pessoas que navegarem no vosso site não a vão ver. Outra coisa extremamente importante, e que eu me esqueci de vos explicar à bocada, é que vocês têm que publicar este site. Para isso, clicam em Publicar. Este vai ser o nome do vosso site. Eu não sei que vocês lhe queiram dar outro. Aqui vamos entrar em Gerir. Vamos aqui a Links. Como veem, é restrito. Nós não queremos que seja restrito. Queremos que seja visível pelo público. Para que depois possam também pedir aos vossos amigos para resolver o enigma. Se nós não alterarmos isto, só quem está associado ao domínio do agrupamento de escolas da Herange é que tem acesso. E vamos concluir. Depois, quem pode ver o meu site? Qualquer pessoa. Muito bem. Definições de pesquisa. Podemos pedir que os motores de pesquisa públicos não apresentem o meu site. Posso fazê-lo sim. Clico ali e vou Publicar. E agora, sempre que eu fizer alguma alteração no Google Site, eu tenho que clicar no Publicar. Sempre. Vamos então criar o enigma 1. Vou clicar então aqui duas vezes em texto e vou escrever o Descobre a frase do Billy para resolveres o primeiro enigma. De seguida, em vez de clicar duas vezes de forma a abrir este botão, vou a inserir imagens e vou carregar a imagem do meu enigma que eu guardei no meu computador. Depois de inserir a imagem, vou aumentá-la de forma a que fique do meu agrado e que as pessoas que vão fazer o enigma possam ver o que está escrito. Vou publicar esta alteração e vou pré-visualizar esta página de forma a ver como é que ela fica. Parece-me bem. Vou regressar atrás. E agora vamos fazer algo de extremamente importante. Vamos copiar o link deste enigma e vamos associá-lo ao objeto no nosso Google Slides, que é na realidade o nosso escape room. Para copiar o link do nosso enigma, clicamos aqui. Copiamos o link. Regressamos agora ao nosso slide do Google Slides. Procuramos o objeto ao qual nós queremos associar este link e que queremos que seja o nosso primeiro enigma. Selecionamos a imagem e vamos aqui copiar em link. De seguida, colamos o link e clicamos em... Reparem como está escrito enigma 1 e clicamos em aplicar. E já está. Agora, se formos ao nosso Google Site, à nossa primeira página, se formos ao site pré-visualizado e se clicarmos na imagem, reparem no que acontece. Eu clico na imagem e vai diretamente para o enigma 1. E é assim que vamos trabalhar para os restantes enigmas. Mas isso explico-vos no próximo vídeo, que este já vai longo. Resta-me desejar-vos um bom trabalho.